Então, manda todo mundo salve pro vídeo aí. Vai tomar banho. Vai pro vídeo. Vai pro vídeo. O Robert foi trabalhar hoje. Vai descer! Aí, cê zoou o esquema aí. Vai tá muito difícil pra editar, hein, Juninho? Foi? A edição vai tá pro fogo. É bem... Ah, cê vou ouvir, Juninho. Aí, pulou uma cachorra aqui pra baixo. E morreu. É, eu vou no time que me recomenda, né? Achei Call of Duty. Call of Duty? Ué. Break up. É o Mobal? Ah, o Mobal é bom. Obrigado. Uhum. No... No Bullstakes. Yes. Pô, veio desse género da Mirage, né? Esse é o 2x20. E uma GTX 750, 2GB. Esse é bom todo, a marroma ali com 1.700. O... Pergunte pra meter na tela. Chega esse video lá, vá, desumil. Não, não quero olhar. Tá bem com o meu. O cara tá só me dando faca, mano. Por isso que eu vejo aqui. Não consigo assistir direito. MÁDA CÊ! E morreu. É a loira. Oh my God. Vamos ver essa aqui. Vamos ver o clédio do cérebro. Ele é o amigo Eu vi percebido isso Ah, o colega já pegou Ele recebe o DNA O Rob comprou um fome Ah não O fome não é o resto não Era roubado Não queria ver o cão, mas não queria ver cheio O fome não pegava É bem engraçado Obrigado, você está doido, está bom demais Você está jogando a C8? Você está jogando a C8 para testar? Nossa, tem arma de carro Não pegava Não pegava Não pegava Caralho, nem vê os caras aqui Está pendente Também estou pendente Tá ruim demais, cê tá fruto Vocês não tão vendo eu aqui Cê tá... Não tô me engano, deixa eu perceber que o gado era raro, que eu vou matar ninguém Ahn? Ele tá cabuto, de pau pau, viagem Pancalinha, hein? Pô, meu Deus do céu Que são o Guaranázinho Tá bom O cara ficou isso aí, certo? Acabou Contra o mercado Ave Maria, que susto Mano, esse jogo dá mais susto que o jogo que é feito pra dar susto Como é a história aí embaixo? Tchau 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 E morreu. Calma, é isso garoto? Não, aí você jogou o final quebrado. Vamos ver se é a BR. Oh, oh, oh. Eu tô quanto? Eu tô... Eu tô sete baseia. Eu tô positivo pra mim. Sou nome de covid. Oh my god, eu falei isso. Tamo ganhando. Por favor, condições financeiras. Condições financeiras? Ela combina de hoje. Ainda não tenho condições financeiras. É assim que eu vou ter condições financeiras, é o melhor. Oh my god! Uau! Confia na calma. Um deles, professor Jufri. Vou dar uns queotas aqui. Não é importante. Já não vai precisar uns queotas. Um vídeo. Que isso cara, velho. Aí, ó. Beleza, gente. Tá gravando aí? É. O que você não fala, velho? Mano, eu falei 15 mil vezes, velho. Porque eu tô cadando. Vai pro vídeo, eu não tô nem aí, sinceramente. O... 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 O lag pegou. O T-B-N-A que tá na cor, libera, 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 nossa, pegaceira, né, comenta essa meme aí, opa É, ninguém escuta o que quer ver, né, que multa que eu peguei agora, ganhamos Eu não vou falar mais nada, sinceramente, vou ficar no vídeo mesmo, vou ficar assim mesmo, porque também eu me esqueço É sério, foi maluco, não, é de boa, é porque eu não vi nenhum que é outro, porque vai automático Caralho, peraí, tá gravando, ainda tem um para o vídeo, eu não me esqueço, cara, foda-se Eu errei Nossa, corre-corte no abajur, velho Hoje eu vi demais, falo pra tu, hein A música vai ser essa, vai ser a mesma, velho, juro pra você, a música vai ser a mesma Alguém dá pra, dá pra pra mim? Última partida, família Ó, família, família, já vai deixando o like aí, família Deixando o like e se inscrevendo no canal Deus me lembra que me deram Juninho, o que as pessoas tem que fazer com assistir um vídeo Ficar quieto, assistir o vídeo e deixar o like e assistir o canal, né Se inscrevendo no canal, perdão E Juninho O Juninho vai fazer o jogo do modinho Eu não espere muito muito o pior Não, eu acho que Eu sou um moleque Rapaz de pau pau e chonso Eu fazia isso Então senhor e senhores, deixa o like e se inscreva no canal E Juninho Deixa o like e se inscreva no canal aí, galera Vou deixar o canal do Juninho Ele faz like de 340 340 O cara acertou esse pulo, eu tô trinta décadas E é isso É isso É isso Né Pera aí E aí Cora Tira QueAnde Tira